Eu quero ir ao vivo com a Natália Mendonça, ela que conversou com a família. Bom dia, Natália. Oi, Branquinho. Bom dia pra você. Esclarecendo aí o que aconteceu hoje. A Mônica trouxe as informações de ontem à tarde, comecinho da noite. A mãe desse menino chama-se Lilian, é quem estava pilotando essa moto. Ela teve um ferimento no braço, já recebeu alta, já está na casa de familiares. O garoto de 11 anos, o nome dele é Augusto. Augusto, infelizmente, morreu lá no local do acidente. Eu estive hoje cedo no Instituto Médico Legal, no IML. A família foi pra lá pra poder liberar o corpo do Augusto, pra que fosse feito o velório e o enterro. A informação que nós recebemos é que, realmente, por causa do estado em que o corpo estava, eles receberam uma autorização pra fazer um velório e um enterro de 20 minutos. Coisa muito rápida, e aí você já pode imaginar qual é a situação. A família é muito abalada. Eu conversei com o pai do Augusto e ele foi me contar um pouquinho da história da família, que ele foi casado com a Lilian, que é a mãe do Augusto, por 18 anos. Eles tiveram esse menino que estava com 11 anos, faria 12 anos agora em julho. Eles estão divorciados há praticamente um ano e meio. E há seis meses o Augusto pediu pra morar com o pai. Quis, né? Fez essa escolha já com uma certa idade, pra poder saber o que quer. Pediu pra morar com o pai, estava morando com o pai. E, neste dia, ontem, ele estava com a mãe de moto, porque ali no local onde esse acidente aconteceu, tem um shopping e lá dentro tem uma unidade do Vatvupit. E a mãe levou o Augusto pra fazer a identidade. Teve um detalhe que ele falou que chamou muita atenção. Nessa hora a gente vai lembrando de detalhes tão doídos, né? Ele disse que mandou 50 reais pro Augusto e falou, toma, meu filho, tô te dando esse dinheirinho aqui pra você pagar a identidade. Enfim, aí o Augusto falou, não, pai, eu não preciso desse dinheiro não, porque é baratinho fazer a identidade. Aí ele falou pro menino o seguinte, então o que sobrar você toma de lanche. E ele falou assim, não, pai, eu vou te devolver o dinheiro. Tanto é que na hora ali do acidente, ele morreu segurando esse dinheirinho, né? Tava com esse dinheiro na mão pra poder devolver pro pai. A gente tem um trechinho da entrevista que eu fiz com esse pai, muito emocionado, muito abalado. Vamos acompanhar. Porque eu sei que ele foi no shopping, pai, no Vatvup, fazer a identidade dele. E eu acho que ela saiu, não sei pra onde ela ia, porque ela mora no Petrópolis, não sei que trajeto ela ia fazer. E aconteceu isso. Eu tava vindo de Trindade e vi o acidente. O senhor viu? O senhor passou na hora? Eu vi, eu vi a moto dela e falei pra menina que tava comigo. É a moto da Lilia. Ela não é, eu falei, é. E eu ia parar, ela não deixou. Eu falei, é meu filho. Cheguei na oficina, liguei pra ele, não me atendeu. Aí a irmã dela me ligou. A hora que falou que ela tinha sofrido um acidente, eu sabia que era meu filho. Você chegou aí até o local? Fui, mas eles não deixaram ver meu filho, não. Eles não deixaram ver meu filho. Tudo pra ele tava bom. Eu ia comprar os trens pra ele. Ele falava, pai, isso tá muito caro, pai. Ficou mais barato. Eles tudo me lembram, meu filho. Meu pai me ligou. Aí ele não soube falar direito, que eu tava chorando muito, muito abalado. Aí eu liguei pra ele, retornei pra ele novamente. Aí ele falou. Aí eu não acreditei. Porque minha irmã só tinha 11 anos. 11 dias atrás eu enterrei a minha avó. Aí você pode imaginar como tá difícil pra mim. Essa moça que apareceu aí por último é a irmã mais velha dele, né? Ele tem irmãos mais velhos, diferença de mais de 10, 15 anos. Mas com quem ele se dava muito bem, apesar de ainda ser praticamente uma criança, né? Esse detalhe que o pai conta aí, gente, realmente é de cortar o coração. O pai tem uma oficina ali pertinho do local do acidente. E a mãe, depois que eles se divorciaram, ficou morando no Jardim Petrópolis, que também é ali ao lado. Ou seja, aquilo ali é caminho dela, aquela região onde o acidente aconteceu. Então ele diz que passou na hora, voltando de um trabalho, viu o acidente e ainda falou. Aquela lá é a moto da mãe do meu filho. Eles estão naquele acidente. E a pessoa que tava com ele disse, não, vambora, não é, enfim. E minutos depois, assim que ele chegou na oficina, que ele tem ele perto, ele recebe a ligação realmente confirmando que o acidente que ele tinha acabado de ver era envolvendo o filho dele e a ex-mulher. Eu conversei também com a delegada responsável por essa investigação, Branquinho, a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, já que houve uma morte. E ela me disse que eles estão trabalhando com a hipótese de que a Lilian teria feito um gato, na expressão popular, né? Teria entrado na contramão dentro de um posto que tem ali na região pra poder escapar do trânsito, pra poder pegar um caminho alternativo. E foi aí que o motorista do caminhão, na tentativa de fazer uma curva à direita, num patamar mais alto, né? O motorista do caminhão fica numa altura superior, não consegue ver quem tá na frente, atropelou os dois e só percebeu porque as pessoas gritaram. Ele parou, prestou socorro, fez o teste do bafômetro que deu negativo, esteve lá o tempo todo. Mas agora a delegacia deve começar, então, a ouvir as testemunhas. A mãe do menino, a Lilian, né, que tava pilotando essa moto. Também, enfim, o motorista do caminhão, todo mundo que pode colaborar pra essa investigação, pra o quanto antes dar uma resposta pra essa família sobre o que aconteceu. Branquinho. Meu Deus, que tristeza, Natália, que tristeza. Eu conheço muito bem essa região ali, eu também passo por ali praticamente todo dia, né? O pessoal que vai pra Trindade, quem vai pra Goianira, quem vai pra região noroeste, quem mora ali na região do Petrópolis, Vila Regina, passa por essa região, não tem jeito. É uma região muito movimentada. Por quê? Essas ruas ali, Natália, inclusive, tá passando a imagem do circuito de monitoramento lá do posto. Esse posto fica do lado de um shopping, é um shopping ali que abre a região noroeste, né? Inclusive, é o shopping que tem o VaptVupt, onde eles foram. Dali, você sai à direita, tá a Avenida Perimetral, que é a mais movimentada de Goiânia, né? Que é praticamente uma rodovia cortando Goiânia. Dali sai, você tem a GO 070, que vai região noroeste, Goianira, fora. Aí você sobe, tem a Avenida Inhumas, que é muito movimentada, porque liga simplesmente Perimetral, GO 070 e GO 060, saída pra Trindade. Então, é um movimento absurdo. Fora que tem logo atrás ali, né? O início da GO 060 ali, que é o viaduto do Padre Pelágio, que inclusive é uma obra que foi feita 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás, e foi muito mal feita. Me desculpem falar, porque foi uma obra muito mal feita, que não resolveu nada. Fizeram um viaduto lá pra botar um sinaleiro. Um não, dois sinaleiros. Onde já se viu, né? Faz viaduto pra tirar sinaleiro. Não, ali fez um viaduto pra colocar dois sinaleiros. Foi uma obra muito mal feita, que não tirou nada de trânsito ali. E aí tem essa questão ali da Perimetral com a GO 070, que também é um viaduto, só que também foi mal feito. Por quê? Ficou aquela rotatória imensa lá, que liga a Anhanguera, Perimetral, Avenida Inhumas, e saída ali pra GO 070. E aí o que que acontece? Não tem como passar ali. Não tem como. Se tiver imagens lá do local, não tem como passar. É um absurdo. Nem de carro você consegue passar. Imagina quem vem ali de moto, bicicleta, ou mesmo a peça aí, ó. É esse pedaço aí, ó. Olha lá, Avenida Inhumas, liga com o GO 070, liga com a Avenida Anhanguera, extensão da Anhanguera, liga com o Perimetral, simplesmente o ponto mais movimentado de Goiânia, talvez. E até hoje o pessoal não fez nada pra dar uma solução de tráfego ali. Quem sabe, agora com uma tragédia sem tamanho como essa, as autoridades façam alguma coisa. Não é só obra viária, não. Às vezes coisas simples, resolve. Sabe por quê? Porque eu não quero ouvir isso aqui novamente, pelo amor de Deus. Coloca, por favor. O que eu sei é que ele foi no shopping pra ir no Vaptivu pra fazer a identidade dele. E eu acho que ela saiu, não sei pra onde ela ia, porque ela mora no Petrópolis, não sei que trajeto ela ia fazer. E aconteceu isso. Eu tava vindo de Trindade e vi o acidente. O senhor viu? O senhor passou na hora? Eu vi a moto dela e falei pra menina que tava comigo. É a moto da Lilia. Ela não é. Falei, é. E eu ia parar, ela não deixou. Eu falei, é meu filho. Cheguei na oficina, liguei pra ele, não me atendeu. Aí a irmã dela me ligou. A hora que falou que ela tinha sofrido um acidente, eu sabia que era meu filho. O senhor chegou a ir até o local? Fui, mas eles não deixaram ver meu filho, não. Eles não deixaram ver meu filho. Tudo pra ele tava bom. Eu ia comprar os treinos pra ele e ele falava, pai, isso tá muito caro, pai. Ficou mais barato. Isso tudo me lembra meu filho. Meu pai me ligou. Aí ele não soube falar direito, que eu tava chorando muito, muito abalado. Aí eu liguei pra ele, retornei pra ele novamente. Aí ele falou. Aí eu não acreditei. Porque meu irmão só tinha 11 anos. 11 dias atrás eu enterrei a minha avó. Aí você pode imaginar como tá difícil pra mim. É difícil demais, né, Natália? A gente ter que contar essas histórias, falar com essas pessoas e inevitavelmente sentir também, pelo menos, um pedaço da dor que elas sentem, né? Com certeza, Branquinho. Eu falei aqui pra você que essa moça que apareceu aí é a irmã mais velha dele. Um outro irmão mais velho também, de 20 e poucos anos, diferença grande de idade entre eles, né? Foi quem esteve no IML pra reconhecer o corpo. Pra quem tá em casa e às vezes não entende como é que funciona. Quando o corpo está no IML pra que ele seja liberado, pra funerária, preparar o corpo pra que haja o velório, um familiar de primeiro grau tem que ir lá fazer esse reconhecimento. A mãe estava impossibilitada porque ainda estava no hospital, né, medicada e tudo mais. Então esse irmão mais velho foi. E aí esse irmão mais velho, jovem ainda, ali na faixa dos 20 e poucos anos, chegou firme, forte, conversou com a família, né? Ali o semblante carregado, porém firme, forte, e disse, vou entrar. O pessoal da furinária dá a volta ali no IML e entra pelos fundos. Quando ele voltou, aí já voltou bem diferente, porque é uma cena muito forte. É muito difícil você reconhecer o corpo de alguém, ainda mais se tratando de uma criança que foi atropelada por um caminhão. Você consegue imaginar o que foi que ia acontecer. Algumas pessoas tiveram acesso a fotos, porque aí começa a vazar, né? Essas fotos, os vídeos, a própria imagem aí do circuito de segurança que mostra como é que foi esse impacto. A gente até pede, o pessoal do posto, se tiver essas imagens limpas pra mandar pra gente, pra gente divulgar e que sirva de alerta. É o que você estava dizendo, é um ambiente muito perigoso. Essa região é muito perigosa. É até sinalizada, mas o pessoal não respeita a sinalização, porque todo mundo com pressa, todo mundo querendo chegar ao seu destino. É um local onde existem muitos pedestres também e pra atravessar tem que balançar a mão demais pro motorista ver que ele quer passar. Então, assim, que sirva de exemplo, é até muito pesado falar isso, mas que sirva pra poder movimentar o que é necessário ser feito ali, né? Pra estimular o que precisa ser feito ali. Essas pessoas que passam pela região cobram melhorias ali. Você viu na reportagem da Mônica o pessoal dizendo que tem acidente ali todos os dias. e que isso realmente mude, né? Porque quem passa ali entende a necessidade dessas mudanças, né, Branquinho? Com certeza. E eu peço encarecidamente, não é só crítica não, pessoal. Eu passo ali todo dia. Tenho certeza que muitas pessoas passam. Tem até gente mandando mensagem aqui falando que já perdeu pessoas ali nesse mesmo local, mais ou menos do mesmo jeito. É hora, é hora de dar uma solução aí. Eu peço às autoridades que forem responsáveis, né, por aí, porque é uma via urbana, mas é ali o início de uma GO também. Eu não sei como é que fica. Mas o trânsito aí é absurdo, é muito perigoso. Ó, é o entroncamento de perimetral, GO 070, Ayanguera e Avenida Inhumas, que vem lá da GO 060, inclusive. É um trânsito muito pesado. É hora de parar aí, fazer um estudo viário e ver o que pode ser feito. Porque eu tenho certeza que a gente vai achar, né, em outras cidades aí, seja São Paulo, lá fora, aí, onde o trânsito também é caótico, tem muitas vias, assim, de grande movimentação, a gente vai achar uma solução. Você falou também com a delegada, Natália, que acompanha o caso? Falei, Branquinho. Delegada Caroline Paim, que está na Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. Toda vez que tem uma morte num acidente de trânsito, a delegacia entra em ação para poder investigar, né, entender o que aconteceu. Ela disse que, como é muito recente ainda, nem os vídeos, inclusive esse aí que a gente teve acesso, ela teve ainda, porque os policiais vão para a rua, né, para tentar pegar vídeos, informações, testemunhas, enfim. Tudo agora vai colaborar para essa investigação. Na verdade, o que ela quer é esclarecer o que aconteceu. Punição maior do que essa mãe vai ter, porque talvez fez alguma manobra errada, porque ela disse que trabalha com essa hipótese de um gato, né, de que a mãe teria entrado no posto. Aquilo que muita gente faz para entrar num posto, tem um posto de combustíveis bem ali, entra na calçada do posto, segue um pouco na contramão e é nesse momento em que ela é atingida pelo caminhão, né, pelo motorista do caminhão, que não viu em momento algum essa mulher. Essa é a informação que a delegada tem. Tudo pode mudar? Tudo pode mudar. E é por isso, essa é a importância dessas imagens de câmeras de segurança, né, para ela poder avaliar, ouvir as testemunhas, por exemplo, os frentistas do posto que estavam ali no momento exato desse acidente. Outros motoristas que passavam na hora do acidente, inclusive, devem procurar a delegacia para poder dizer o que foi que viram, se tem fotos, se tem imagens, tudo isso soma para essa investigação, esclarecer o que foi que aconteceu. E é isso que a família quer. Eles até pediam por justiça, né, talvez acreditando que o motorista do caminhão tenha cometido um erro, se isso aconteceu, justiça tem que ser feita sim, mas no primeiro momento o que tem que acontecer é esclarecer qual foi a dinâmica desse acidente. Muito obrigado, Natália Mendonça, eu sei o quanto é difícil, né, esse tipo de cobertura. Parabéns aí pelo seu profissionalismo, por trazer aí informações e essa fala humanizada, né, da família que só você trouxe, né, para a gente aqui hoje. Valeu, minha amiga, daqui a pouco a gente volta. Obrigada.